Não morrem crianças e bebês que perdem o corpo físico continuam vivos, não deixam de viver só porque o corpo foi sepultado. Agora, é traumático sim ver uma criança perdendo a vida, um bebezinho que não teve um projeto adiante depois de ter nascido, mas se o mundo espiritual é capaz de nos dar um conforto, é justamente neste sentido. Aquele ser continua a existir, ele pode ter renascido por um período breve para que ele terminasse determinadas etapas do seu aperfeiçoamento, ele pode ter passado por essa experiência da desencarnação, não por causa disso, mas por algum problema de malformação orgânica que iria prejudicar o desenvolvimento futuro do seu projeto reencarnatório. Então os espíritos observando que houve alguma intercorrência podem propiciar que aquele corpo não seja adequado e então retiram o espírito para que um novo corpo depois seja modelado adequadamente. Às vezes a mãe não sabia que estava grávida, às vezes foi fazer um exame dentário, às vezes um raio-x alterou o funcionamento cromossômico na organização das células, às vezes tomou um remédio que ela não sabia que estava grávida e esse remédio prejudicou todo esse processo. São intercorrências que existem. Agora, é importante lembrar do seguinte, o espírito quando desencarna, ele continua indivíduo, ele pode ter sido criança para nós, mas se ele já é um espírito elevado, ele vai voltar para o lado de lá com a mente pronta para retomar o seu estado de adulto. Agora, os espíritos explicam que nem todas as pessoas que estão nesse estágio de morte prematura estão em um estado evolutivo elevado. Então, eles passam por estágios de preparação no plano espiritual para que ele amadureça naturalmente este processo de se reconhecer como um indivíduo. Ele passou pelo restringimento para tomar um corpo. Agora, se ele desencarnou e ele ainda precisará voltar à vida física, ele pode ficar estagiando em instituições no plano espiritual, aguardando a ocorrência de uma nova condição reencarnatória. Por que fazê-lo voltar à sua condição física adulta para logo depois precisar fazer de novo o processo de voltar à condição de criança para reencarnar? Então, existem instituições. O livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz e Chico Xavier, tratam deste tema, nos capítulos 9 e 10, O Lar da Bênção, ele explica o que significa para o espírito esse estágio neste ambiente esperando uma nova encarnação. E ali também as mães vão, durante o sono, reencontrar-se com seus filhos. E além daí, além deste livro, você vai encontrar no livro Voltei, de Irmão Jacó e Chico Xavier, o capítulo 11º, quando Irmão Jacó vai ser levado pela sua filha Marta a visitar um centro de educação onde crianças de 7 a 12 anos estão ali se ajudando e dando aulas, elas também, à espera de uma reencarnação ou à espera de passar o tempo para que naturalmente elas voltem à sua condição adulta, porque um espírito não é criança, o corpo é criança. Daí ser tão importante conhecer estes meandros muito luminosos que a doutrina espírita nos apresenta, para que nós não fiquemos achando que aquele caixãozinho foi o sepultamento da realidade do espírito. Não foi. Ele continuará a existir. Pode ser que volte para a sua mesma família. Pode ser que não precise mais voltar, porque apenas cumpriu a parte que faltava da reencarnação. Mas estude sobre isso, porque é muito interessante. Estas obras que eu passei para você são muito úteis. Com você, nós podemos levar a te ajuda. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Inscreva-se. Inscreva-se. Inscreva-se.